e boa noite saudação a todos bom dia boa tarde ou boa noite então pessoal é vocês que joga há muito tempo igual a mim o asfalte asfalte 9 eu queria saber de vocês se o jogo de vocês estão normal ou está como o meu aqui eu estou começando a usar o asfalte 8 eu não sei o asfalte 8 porque o 9 não tem multiplayer eu digo como é que eu vou jogar meu jogo se não está tendo condições não estão me dando condições é o jogo não está abrindo não está tendo multiplayer eu baixei o 8 como vocês estão vendo aqui mas o meu foco sempre foi o 9 gente beleza sempre foi o 9 vou minimizar e vamos abrir aqui o 9 porque que eu já gastei no asfalte 9 eu tenho bastante carro estou bem avançado e aqui o asfalte 9 eu já desinstalei três vezes passei um dia com ele desinstalado desinstalado e não tem multiplayer simples se eu reclamei se eu mandei uma mensagem para game love mandei a gente não tem multiplayer como é que eu vou jogar uma coisa que não tem o principal então vou abandonar o jogo tipo abandonar no momento não tem multiplayer não adianta desinstalar não adianta fazer nada gente ó tem um passo de lenda normal tem os eventos né normal tem os eventos do dia normal tem aqui tudo ok mas que graça tem jogar um jogo que não nos dá o multiplayer que é o principal é o multiplayer e também porque o multiplayer eu jogando tô jogando nele eu ganho pontos da xbox vocês deve saber né então quando eu vou aqui no multiplayer só tem tela dividida só que é tipo jogar quatro jogadores de uma vez mas eu não tenho eu entrei na equipe o dono da equipe abandonou a equipe eu fiquei com essa equipe mas eu não tenho participantes na minha equipe na minha equipe eu não tenho outros entendeu eu não ligo eu gosto de jogar sozinho é sem equipe mesmo o problema todo está aqui gente o jogo tá funcionando tudo o jogo tá funcionando tudo o jogo tá funcionando tudo não né porque poxa o multiplayer ó multipray ó multipray nada não tem não tem multipray só tem tela dividida e se você for aqui nas configurações apoio ao cliente conectar não tem nada a ver com a minha conta do xbox pra você ver aí se você for aqui na apoia ao cliente não vai acontecer nada porque eles mudaram aqui a página uma vez eu fui tentar falar no chat aqui mas a inglês ficou tudo a porcaria ó não tem opção contact nos que é pra você falar com ele não tenho atualizou tudo aqui o jogo asfalto 9 pode estar funcionando gente normal na na este ano eu vou até é é tentar baixar aqui pra vocês verem comigo depois eu desinstalo é game conecta o brababa não entendo nada disso mas como é o google vamos ver se é o jogo tem problema de conexão sincronização informamos que o problema de conexão já já deve estar resolvido reinicie o jogo e o roteador f talvez seja necessário fazer isso algumas vezes assim que nossa investigações foram concluídas estiverem confiantes que o problema foi totalmente resolvido iniciaremos o processo de compensação dos jogadores afetados é o que eles dizem é isso já faz dias que eu não não consigo jogar pessoal por aqui não tem como entrar em contato se tiver tiver que ter que ler tudo isso não vou ler então dêem paciência pra isso ó vamos ver aqui o problema conhecido porque a atualização para unidos ainda não está se eu botar não não resolveu claro não resolveu não tem para entrar em contato com eles não tem por aqui não então o que você faz o que eu fiz né que não adiantou contato game lof a gente vê aqui no google vem nessa nessa está aqui embaixo ó ó ó tão vendo aqui você tem como entrar em contato porque lá embaixo vai lhe dar opção aqui o pessoal você põe o nome põe e mail e manda a reclamação mas eu já fiz eu já fiz até eles devem ter até me respondido que nem falta do multiplay né pessoal que é o que está faltando beleza acho que me responderam aqui ó aqui ó e meloff vamos ver a data dia 3 de 12 hoje é 15 eu mandei não foi no dia 3 aqui ó eu não pronto foi esse aqui que eu mandei ó dia 11 de quinta feira vamos abrir o último aqui pra gente dar uma olhada aqui ó agradecemos seu contato braba braba importante aí a gente lê isso aqui mas o problema a nós aqui foi do asfalto e oito vamos ver aqui ó aqui ó que eu escrevi para eles o multiplay não tem corridas só aparece tela dividida não tem eventos se não tem multiplay no asfalto 9 ninguém vai jogar este jogo eles claro que eu não vou jogar se você não tem é evento nenhum o que ele diz agradecemos o contato observe que tem que criar diversas solitações ou reviagem um de nossos representantes entrará em contato com você em breve se não receber a mensagem por favor verifique a espanha é a lixeira né ó realmente tem o jogo que tá dizendo aqui olá agradecemos seu contato infelizmente devido a um ter um pequeno atraso de lançamento da microsoft story a nova temporada multiplay foi afetada fique tranquilo assim que atualização estiver disponível na microsoft story que é na loja gente onde a gente baixa o jogo assim que a atualização estiver disponível você receberá imediatamente uma nova temporada multiplay ah então é multi jogador multiplay né pedindo sinceras desculpas por qualquer inconveniência causadas e agradecemos então pessoal eu creio que muitas pessoas estão né aí ó o multiplay não tem corrida só aparece tela foi a minha reclamação e a resposta e a resposta aí da game loft então gente é isso é está desatualizado mesmo então agora eu tô eu creio que todos jogadores do asfalto e nove asfalto e nove está né gente sem o multiplay já me responderam mesmo realmente então gente eu já mostrei por onde eu entrei em contato né então realmente por enquanto não vai dar para jogar o asfalto e nove porque ó não tem multiplay muitos jogadores como ele lá me responderam no e-mail dúvida tirada né pessoal então infelizmente não dá vou ter que ficar jogando asfalto e oito ou outro tipo de jogo então esse é o vídeo gente eu queria perguntar a vocês se você sabe o motivo mas a própria game loft já me respondeu que e esta loja aqui que é a microsoft microsoft story não atualizou o game beleza gente então fico por aqui deixa o like se inscreva e vamos aguardar